Música Oi e aí Bloxy, eu sou a Bloxy Caminho E eu sou a Bloxy Mila, dentro desse caminhão doido que a Caminho tá dirigindo Eba, que lacre Gente, no último vídeo a gente foi no nosso primeiro restaurante E a gente passou no teste Mas a gente ainda não sabe muitas receitas, né Mila? Pois é, a gente tá indo pra um próximo restaurante Disseram que é muito difícil esse restaurante E a gente precisa aprender novas receitas pro seu cebola Música 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 A gente precisa de 420 pontuação pra passar Deixa o like de você e se inscreve no canal Se vocês querem mais vídeos dessa série Isso mesmo, ó Junte postos de peixe com arroz cozido e nori em um prato Então a gente tem que pegar a alga, o arroz e o peixe Tá bom O peixe picotado, tá Entendi, entendi Mila Tá, o que você quer que eu faça? O que você não faz? Eu faço arroz, você faz o arroz Você faz o arroz, eu vou picotar o peixe E vou colocar no prato Amor de Deus, você tá no arroz? No meio, Mila, no meio, tudo fica no meio Tá Daí eu coloco aqui Ai meu Deus Aqui Daí agora a gente coloca o salmão nos pratos E daí o arroz, Mila Eu vou pegar esse arrozinho Tá pronto ali, querido Tá pronto, eu vou colocar aqui Tá bom, Mila, obrigada E daí eu coloco aqui Devolvo sua panela Porque eu roubei sua panela Dois prontos, hein? Tá indo bem, tá indo bem Vamos continuar assim Aqui A gente negocia o peixe Tem o arroz pronto Tem o arroz pronto Coloca no prato Oh, você pegou meu prato? Ai meu Deus Esse arroz tá pronto? Esse arroz tá A gente coloca o peixe Pronto, tá pronto Caminho, eu quase queimei o arroz, Caminho Meu Deus, Mila Não queimei essa coisinha Ele é precioso Ai, tem uns moleque Que fica andando Atrapalhando a gente É, então Eles não podem Nós precisamos ir no nosso restaurante não Viu, seus safadinhos Só atrapalhando o nosso trabalho, né, Mila? Então Meu Deus do céu Meu arroz quase queimou Preciso demais Esse aqui é um arroz Vou pegar esse aqui já Pra ele não ficar Ele não ficar muito Gente, Caminho Será que a gente vai conseguir A pontuação que a gente precisa? Caminho Olha, a gente já tá com quase Do necessário, viu? Por que que não tá indo? Ah, tá agora foi Hum Eu já vou pegar mais Peixe Faz Coloca no prato Gente, é assim Assim que faz Ó, você já Vai agilizando, gente Cada um tem que ter sua função, né, Mila? Então, olha Meu arroz tá pronto Tem três arroz prontos aqui Eu posso ajudar em alguma coisa? Ahn Ó, eu coloquei aqui Eu já fiz um Agora eu preciso de prato Pode entregar, Mila Agora eu já vou pegar o arroz Eu vou colocar ele no prato Devolvi pra você Meu Deus, Caminho Que prova você Meu Deus, Caminho Entrego Agora eu pego o peixe Aqui no prato Vou pegar mais um arroz Esse que o arroz vai queimar, hein? Não vai não Deixei não, que eu não queimar não Tirei, tirei, tirei Já, já passamos Já, já passamos Tá passando o teste O que a gente aprendeu hoje? Sushi, sashimi O que foi? A gente já aprendeu sushi Sashimi Esse sashimizinho aqui Olha, eu acho que os clientes gostaram Porque a gente tá tendo bastante pedido, viu? Verdade Vamos fazer aqui Ai, meu Deus Mais um desse Arrozinho, arrozinho Tá pronto, tá pronto Tá pronto Aqui Ai, meu Deus Tá quase Entreguei Pronto A gente conseguiu o necessário A gente conseguiu 731, Mila E aí, já até que tinha algumas coisas Quantas a gente precisava? De 420 Nossa, Cami, que lacrinho A gente conseguiu 200 a mais, Mila Que lacrinho Estamos muito lá, Cami Acho que dá tempo da gente Pra um próximo restaurante O que você acha? Eu também acho Porque a gente foi bem rápido, né? Fizemos todos os sentidos A gente tá muito eficiente, Cami Muito eficiente Então, bora lá Quem é esse moço? Eu desbloqueei o novo chefe, Cami Que legal, Mila Você conseguiu o novo chefe? Aham, pra me ajudar Que bonitinho Então, vamos lá, gente Bora lá Agora a gente desbloqueou Um novo restaurante Então, a gente vai lá, né? Pra ver como que é Você tá movimentado? É, só acho que a gente vai ter muito trabalho agora Porque eu tô achando Que tá com cara de difícil, Cami Eu também tô achando, viu, Mila? Ai, ai Ai, já de 320 Ah, você tá com cara de difícil Qual é a receita que eu já aprendi, Cami? Eita Ah, agora os pratos sujos Mila, você quer lavar? Eu lavo Tá, Mila lava Eu lavo e faço arroz Tá, você lava e faço arroz E eu faço os pratos, tá? Tá bom, combinado Eu pronto Eu coloco aqui, tá? Meu Deus, eu vi o salmão Mila, você viu Eu lancei o salmão Ai, obrigada, Mila Só precisando de arroz Tá, arroz quentinho Eu deixei a panela aqui pra você pegar de volta Tá, tá bom, isso Por que ele foi errado Sendo que tava certo? O que é, Cami? Ele não pede isso, meu Deus Eu sou muito cabeça O que é, Cami, que ele tá pedindo? Ele pede com o pepino que tá aí do seu lado Eu pus aí pra você Daí eu tenho que picotar o pepino Eu vou lavar a louça já Tá, já lavo a louça E daí eu coloco aqui Eu preciso de prato Ah, tem prato aqui desse lado Daí eu coloco o arroz O pepino E daí agora a gente pega a alga Tá, fiz o prato, Mila Tá Então agora a gente vai fazer o salmãozinho Eu vou pôr nos pratos Pra você ver se facilita, tá, Cami? Tá bom Vai facilitar, com certeza Aqui Vamos picotar mais salmão Meu Deus, Cami A gente vai passar não, Cami Calma, Mila, calma A gente vai passar sim, viu? Será, Cami? Vai passar Preciso de prato, pera Vou pegar aqui esse prato Peguei A gente pega aqui Eu preciso de pepino, hein? Vou pegar você Pepino Obrigada, Mila A gente coloca Já pega bastante pepino E coloca do meu lado Tá, mas aqui eu vou colocar na louça Peraí, tem que ter louça também Ok, ok Vou fazer mais salmão Já vou deixar aqui Meu Deus, só arroz Vou picotar o pepino Ai, eu vou deixar arroz aí pra você, Mila Desculpa, eu esqueci Não, só se você conseguir Não precisa também Ó, deixei o arroz Eu deixei o arroz Prato, prato Aqui tem prato Tem Eu preciso de um arrozinho Bem quentinho Peguei Coloquei Devolvi a panela Agora a gente pega a alga E a gente entrega Já tá acabando o tempo, Mila Meu Deus Não sei não, cara Será? Ai, Camelina Prato, prato, Mila Prato Obrigada Aqui Entrega Eu acho que a gente consegue, Mila Eu acho que a gente consegue Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Prato Ai Será que a gente conseguiu, Camelina? Será que a gente conseguiu? Ai, Camelina Que tão nervosa A gente que tá louca Conseguimos 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 Que latido A gente só deu de 72 Camelina, eu só ouvi falar Que o próximo restaurante É muito, mas muito difícil Porque é nas alturas Aham É um restaurante no ar, no vento Não é? Mentira Eu acho que é no balão Será, Mila? Aham Será? Então a gente deixa isso Pro próximo vídeo É verdade Bom, então foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E foi isso Beijo Tchau, Blox Beijinhos da Cami Beijocas da Mila Te vejo no próximo vídeo Será que o próximo É o que a gente vai novoar, Cami? A gente desloqueou vários outros Oh my God Beijos próximos Tchau 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 Tchau